Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no canal. O nosso tema de hoje é recado de uma pessoa que se afastou de você. Você vai pensar na pessoa, você vai trazer energia dessa pessoa pra cá e juntos vamos descobrir qual seria o recado dessa pessoa pra você no dia de hoje, tá? Lembrando que você está no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um vídeo. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso whatsapp é o 2198-655-6776. A resposta é dada todos os dias de 9h, 19h. De segunda a sábado, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Vamos pra nossa tiragem. E no decorrer do vídeo eu vou falar três palavras premiadas, tá? Quem juntar as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas. A primeira pessoa que me mandar no whatsapp, as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas, tá bom? Tem que estar inscrito no canal e tem que ter deixado os comentários. Vamos pra primeira opção, o diamante da cor amarela. Canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia pra cá. Mentaliza tudo aquilo que você quer saber. E vamos ver qual o recado da pessoa que se afastou de você. Mentaliza essa pessoa, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Quem tá gostando do canal? Deixe nos comentários aí que é importante demais. A gente saiba se você tá gostando ou não do nosso conteúdo, né? Muita gente participando, muita gente contribuindo pro crescimento do canal. Eu só tenho a agradecer a vocês. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Oito. Vamos ver aqui se tá aparecendo. Tá aparecendo bonitinho pra todo mundo. Vamos lá, pessoal. Qual o recado aqui pra você que escolheu aqui o diamante da cor amarela? Bom, o que eu posso falar pra você é o seguinte. Desculpa, pessoal. Essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo, que se afastou de você, num momento ela foge de envolvimento. Por quê? A pessoa não sabe o que faz. É uma pessoa que não está bem com ela mesma, entendeu? Essa pessoa precisa... Há uma necessidade dessa pessoa refletir pra ela poder entender o que ela quer pra vida dela. E nesse momento esse ser humano foge de envolvimento. É uma pessoa que está recluso porque é uma pessoa que resolveu realmente tirar um tempo pra si pra poder reconstruir a vida, reconstruir o momento dela. Porque nessa pessoa não está bem com ela mesma. Não é problema com você em si. Essa pessoa está se sentindo frágil. Aconteceu alguma coisa que tirou essa pessoa do eixo, entendeu? E essa pessoa precisa ficar no mundo dela no momento pra ela poder buscar aí uma orientação, até mesmo espiritual ou até mesmo com alguma pessoa que seja amiga dessa pessoa aí. porque essa pessoa vai precisar reconstruir a vida dela, vai precisar mudar tudo, porque vem de uma forma errada. E agora chegou a hora da cobrança, né? É uma pessoa que provavelmente vocês se separaram e isso também está abalando esse ser humano. Essa pessoa gosta, sim, de você. Pra algumas pessoas aqui se tratava de um triângulo amoroso, né? Tem gente aí que era um triângulo amoroso ou descobriu até mesmo uma traição. E por isso tudo houve essa ruptura de uma forma bruxa, de uma forma muito forte. E essa pessoa hoje sofre por isso, pra algumas pessoas, né? Essa pessoa sofre. Adapte a sua situação. Nem todo mundo foi uma traição, nem todo mundo é um triângulo amoroso. Mas pra quem é, essa pessoa está sofrendo, tá? Entenda isso. E pra quem não é um triângulo amoroso, essa pessoa terminou com você. E ela pretende, sim, se acertar pra poder comemorar ainda com você esse amor. Por quê? Querendo ou não, essa pessoa ainda tem amor por você, tá? E essa pessoa só vai realmente tirar um tempo pra ela, pra ela poder saber o que é melhor pra ela. Pra algumas situações, essa pessoa vai ter que se libertar de alguém pra poder voltar pra sua vida. E por isso, essa pessoa tirou um tempo pra ela, pra ela poder saber o que é melhor pra ela fazer no momento. Ou seja, essa pessoa precisa encontrar um chão pra poder ter, tá? O porquê lutar, o porquê se corrigir. Essa pessoa precisa tomar uma decisão, por isso se afastou no momento. Pra quem sabe que essa pessoa tem alguém, eu vejo esse ser humano se separando e reconstruindo a vida com você. Pra quem era um triângulo amoroso, essa pessoa vai optar por você. Pra quem não era um triângulo amoroso, descobriu uma traição, alguma coisa nesse nível aí, esse ser humano, eu vejo que vai se corrigir pra depois te procurar. Mas, de qualquer maneira, essa pessoa aqui, ela vai se libertar de alguma situação pra poder agir atrás de você. Pra poder ir atrás de você. Muitos de vocês, esse ser humano vai se libertar de uma tristeza, de uma mágoa, de um rancor. Vai se libertar até mesmo de uma situação, de uma pessoa aí. O importante é que tem sentimentos, o ser humano gosta de você. Pra quem houve uma separação com essa pessoa, foi feitiço, que foi feito. Por isso esse ser humano se afastou de você. Mas existe amor e, como eu falei, haverá um renascimento, tá? Nem tudo está perdido. Esse ser humano vai apenas tirar um tempo pra ele ou pra ela, ou está tirando esse tempo já, pra poder agir. Mas o mais importante é que é que fala que haverá um recomeço pra vocês, vai demorar um pouquinho, mas sim vai ter esse recomeço. Esse ser humano ainda volta pra sua vida te ofertando amor, trazendo uma notícia aí que vai te deixar feliz. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Aí muitos vão ouvindo um vídeo, mas já está demorando tanto tempo. Quem é você pra saber o tempo que demora ou não? A sua ansiedade que afasta as coisas de você. Tem gente que não tem discernimento pra entender que é uma tiragem coletiva. Por isso é importante você tirar com a sua energia. Por isso a importância de você ser positivo ou ser positiva. Por quê? Quando você se positiva, você fica atrativa ou atrativo pra tudo. Ou seja, quando você fica positivo, você atrai realmente aquilo, tudo que você merece. Muita gente quer as coisas aqui, mas parece que está com um monte de orubu na cabeça. Não acredita em nada, entendeu? E acha que, não sei por que das contas, a espiritualidade vai ajudar. Acorda, gente. Quem tem que se ajudar primeiro é você. Para um sonho se realizar, para um desejo acontecer, só depende de você. Se você acreditar, ele vai acontecer. Aí os guias vêm nos auxílio, entendeu? Agora, se você não acredita, como é que você vai pedir alguma coisa? Como é que você vai esperar alguma coisa? Nada cai do céu. O primeiro passo é você que tem que dar. Entendeu? Aqui está dizendo, esse ser humano que se afastou de você tem sentimentos por você. E essa pessoa vai sim voltar para você no momento correto. Basta você acreditar nas suas forças. Não se colocar em segundo, terceiro lugar. Se coloque em primeiro lugar, entendeu? E entenda de uma vez por todas. Você pode tudo. Se você acredita, coloque nos comentários. Eu posso tudo. Eu aceito tudo que o universo tem para me dar. Coloque nos comentários isso aí. Faz um teste. Você não tem nada a perder. Tá bom? Esse foi o diamante amarelo muito forte. Essa tiragem do diamante amarelo aqui, tá? Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua energia, deixe o seu nome na corrente de oração. A corrente de oração, de reza, vai ser feita com o Pai Ogum, tá? Ogum Beiramar. Traga para a mesa de jogo toda a sua espiritualidade, toda a sua fé, toda a sua energia. Coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você ama. Peça ao Pai Ogum, gente, que o Pai Ogum abre os seus caminhos, ele tira a maldade, ele traz para você a boa sorte. Tá bom? E, lembrando mais uma vez, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. É uma troca de energia. À medida que você faz isso, o canal cresce, e o canal crescendo, quem ganha são vocês. Tá bom? Diamantezinha amarela. Participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas, por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezenove horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? É... Daqui a pouco tem as três palavras premiadas, hein? Quem juntar as três palavras premiadas, me mandar pelo WhatsApp, a primeira pessoa vai ganhar cinco respostas. O canal Enigma do Oriente, tem que estar inscrito no canal, tem que ter compartilhado o vídeo, e tem que ter deixado os comentários, tá bom? Diamante da cor vermelha, pessoal. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Você só tem que mentalizar a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá, e vamos ver qual o recado desse ser humano que se afastou de você. Canal Enigma do Oriente, quem tá gostando do nosso canal, deixa o like. Salve a espiritualidade. Diamante da cor vermelha, o recado da pessoa que se afastou de você. Mentaliza a pessoa, pensa nesse ser humano aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos descobrir agora qual é o recado da pessoa que se afastou de você. Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação. Eu sempre falo porque é sempre bom lembrar. Deixa eu beber minha água. O pessoal tava resfriado. Agora eu tô bem. A saúde é tudo na nossa vida, né? Ainda tô tossindo ainda. Vamos lá. Pra você que escolheu o diamante da cor vermelha, qual o recado dessa pessoa que se afastou de você? Se essa pessoa tivesse presente na sua frente, o que ela falaria pra você? Pra você que escolheu o diamante vermelho, essa pessoa iria te falar que tem saudade de você, gostaria de ter um recomeço. Essa pessoa iria te falar que tá curando o coração pra trazer prosperidade amorosa, tá? Pro caminho de vocês. Ou seja, essa pessoa iria te dizer que quer um reinício com você. Que quer realmente uma estabilidade amorosa. Essa pessoa sente a sua falta. Sente saudade de você. É uma pessoa que está começando a descobrir que você é uma pessoa leal, uma pessoa fiel. E isso traz pra essa pessoa a vontade de ter um relacionamento sério com você. A pessoa hoje vê você de uma forma diferente. Essa pessoa está começando a entender que você é uma pessoa, que ela tem uma grande conexão, ela ou ele tem uma grande conexão, e que deseja sim ter um relacionamento com você porque você é uma pessoa confiável. Esse ser humano aqui entende que você é uma pessoa espiritualizada, você é uma pessoa iluminada, e ao seu lado essa pessoa tem sempre um equilíbrio, tem sempre uma estabilidade, tem sempre um ombro amigo. E longe de você, esse ser humano descobriu isso. Entendeu? Descobriu que você é uma pessoa que realmente gosta e sempre vai gostar dele ou dela. E isso faz com que essa pessoa fique pensando em você muito positivamente nesse exato momento. Essa pessoa entende que o momento é favorável e que está no caminho certo pra alcançar o objetivo. Qual o objetivo? Ter felicidade ao seu lado, ter êxito. Essa pessoa entende que o período que está se iniciando é um período favorável pra vocês terem compromisso de um relacionamento seguro e com estabilidade. Essa pessoa entende, gente, a sua real importância. Essa pessoa está acordando pra vida e está descobrindo que você é o ser humano que está. Tá? Que está no caminho dele ou dela. aqui eu falo pra você que haverá uma movimentação favorável que vai trazer uma energia de sucesso pra você. Essa situação aqui vai haver uma evolução rápida e positiva. Tá? Aqui eu vejo que essa pessoa vai te procurar com rapidez. Tá? Duas cartas falando de rapidez aonde vejo esse ser humano ofertando carinho ofertando amor e demonstrando que não te esforceu. E isso vai te deixar muito feliz. Por quê? Essa pessoa vai te demonstrar sentimentos. Eu vejo aí momentos apaixonados entre vocês acontecendo. Basta, gente, você entender que haverá uma mudança que a espiritualidade está trazendo pra você. Algum trazendo pra você. Tá? Uma mensagem positiva, uma mensagem de mudança. Aonde sua vida está entrando agora no período de equilíbrio, no período aonde as possibilidades vão acontecer pra você fazer as coisas diferentes. Permita-se viver a mudança que está vindo, haverá uma segunda chance pra quem quiser o relacionamento com essa pessoa que se afastou de você. Três de paus nos remete a desejos de comunicação. Essa pessoa deseja se comunicar pra você pra renovar as coisas, tá? Pra muitos de vocês essa pessoa vai fazer uma viagem pra te ver ou vai te convidar pra fazer uma viagem. É uma oportunidade que vocês vão ter de ficar juntos, tá, gente? Esse ser humano aí vai aparecer na sua frente sem mais, sem menos e vai te trazer uma felicidade tremenda. Acredite no que a espiritualidade está dizendo pra você. Essa pessoa se afastou de você Desculpa, pessoal. Essa pessoa quando se afastou de você se afastou pela mente, tá? Só que ela fica ela ou ele fica tentando evitando de esquecer o passado. Essa pessoa não consegue te esquecer. E vejo essa pessoa tomando uma atitude de reparação pra poder realmente estar ao seu lado. Seja lá o que tiver acontecido entre vocês, essa pessoa vai se retratar. Haverá aí um momento aonde esse ser humano vai sim chegar pra você pra poder acertar o que aconteceu na vida de vocês aí. Muito forte essa tiragem e fala realmente de um amor maduro, de um amor pra onde a espiritualidade tá metendo a mão pra poder corrigir, né? Isso é bem interessante. Palavra premiada, espiritualidade. A primeira palavra eu já falei. Deixe o seu nome na corrente de orações, de rezas pro Pai Ogum. Coloque os seus pedidos, coloque os pedidos das pessoas que você gosta. Faça com fé, pessoal. Eu quero saber de vocês quantos, quantos coraçãozinhos o Pai Ogum merece. Deixe nos comentários aí. Fale pra mim a sua cidade, o seu estado, o seu país, de onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezenove horas, de segunda a sábado, tá bom? Lembrando a vocês, tá, pessoal? A promoção das cinco perguntas é por tempo limitado, não percam. Esse mês, todos os trabalhos espirituais estão em promoção, tá bom? Já falei a primeira palavra premiada. Durante o vídeo, eu falo três palavras premiadas. Quem me mandar as três palavras premiadas, vão ganhar cinco respostas. Já falei a primeira palavra premiada e daqui a pouco eu vou falar as outras duas palavras, tá? Por isso é bom você ficar ligado. Canal Enigma do Oriente sempre trazendo novidade a vocês. Quem está gostando do canal, vamos lá? Quero agradecer os novos inscritos aí, os inscritos antigos, as pessoas que estão sempre aqui ligadinhas com a gente, tá bom? Diamante da cor roxa, mensagem, recado da pessoa que se afastou de você. O tarô vai te responder aqui, o oráculo responde, o tarô responde. Eu tenho que falar oráculo, né pessoal? Tem gente aí que acha que sabe mais do que eu. Ah, isso não é tarô, é oráculo. Tem gente que lê um livrinho e acha que sabe tanto, né? Ai, ai. Tem que rir, pessoal. Mas vamos que vamos, né? Ai, ai. Vamos que vamos. Opção 3 aqui, o diamante da cor roxa. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Mentaliza aí, traz a energia dessa pessoa pra cá, pra você que escolheu o diamante da cor roxa. Qual o recado que a espiritualidade traz dessa pessoa que se afastou de você? Bom, gente, essa pessoa aqui que se afastou de você é uma pessoa que vai querer uma segunda chance com você também, tá? Eu vejo a pessoa com mais flexibilidade, a pessoa sabe que errou, tá? E volta querendo buscar você para te pedir uma segunda chance. essa pessoa tem a intenção de ter uma conversa com você para poder esclarecer algumas coisas e até mesmo se desculpar. Essa pessoa entende que só vai ter paz se pedir desculpa a você, entendeu? E essa pessoa vai te procurar justamente para ter esse equilíbrio aí, para poder se justificar com você. A pessoa entende que está chegando esse momento. E após essa conversa, os caminhos vão se abrir para vocês, tá? Você que está vendo esse vídeo aí, você que vai decidir o que você vai querer. Se você vai querer uma relação, vai retomar a relação com essa pessoa ou não. Se você quiser, você vai retomar e vai ter alegria, vai ter sucesso. Mas aí depende muito de você. Mas como o tema não é esse, o tema, o recado dessa pessoa, essa pessoa vai te procurar querendo acertar as coisas, querendo demonstrar coisas que nunca demonstrou para você. Vai demonstrar que de uma certa forma você está certo ou certo e essa pessoa hoje entende isso. Por isso que esse ser humano vai querer essa reconciliação. Está com muita saudade de você, eu vejo essa pessoa buscando essa harmonia e sim, te dando razão em determinadas situações. tudo porque essa pessoa quer ser feliz ao seu lado ainda e entende que por culpa dele ou por culpa dela não está vivenciando essa felicidade com você. Mas nunca é tarde, né pessoal? Essa pessoa aqui, já que ela acordou, é muito legal. É muito legal que ela tenha acordado e tenha descoberto a sua real essência. Aqui falo para você que essa pessoa quer finalizar esse ciclo ruim de desentendimento de afastamento e quer ter uma integração com a sua vida. Essa pessoa, na verdade, vocês dois têm uma conexão de outras vidas, né? E essa pessoa por estar com saudade, por sentir tudo isso que foi falado, ela hoje quer resolver os obstáculos que estão atrapalhando o caminho de vocês e esse ser humano entende que vocês são parceiros ideais e por isso quer essa nova oportunidade com você. Essa pessoa sabe das suas essências, sabe da forma que você conduz as coisas e pretende se dedicar a você, pretende demonstrar para você que pode ser, sim, o amor que você sempre quis que ela ou ele fosse e quer compartilhar os sentimentos com você. Por isso, quer se permitir a ter essa mudança na vida e quer, sim, voltar para os seus caminhos. É uma pessoa que entende que o momento é o melhor possível para as coisas acontecerem, já que já passou um tempinho e essa pessoa entende que agora você já deve ter esquecido de algumas coisas ou está mais maleável e vai sim botar os planos em prática para poder ter essa conversa com você para ver se vocês se acertam para vocês reconstruírem o sonho de vocês de ficarem juntos, de ter uma família, de ter uma estabilidade, de ter o sucesso que tanto ele ou ela acredita que vocês possam ter. Essa pessoa entende que vocês não estão juntos por algum vacilo que ela possa ter dado, sabe que foi o culpado ou a culpada e agora essa pessoa quer fazer as coisas diferentes. Isso é muito digno da pessoa aceitar isso. Palavra premiada, gente, dignidade, tá? Então, isso é muito legal, falei a segunda palavra já, hein? Muito legal que essa pessoa tenha tido esse choque de ordem onde essa pessoa realmente resolveu perceber e valorizar você. Então, muitos de vocês vão ser surpreendidos com essa pessoa aí querendo conversar com você. Volta no canal para você falar, tá? Que é muito importante. Se você acredita no que foi falado, fale, coloque nos comentários, eu permito essa reconciliação, eu permito essa conversa, eu aceito essa conversa, coloque nos comentários, joga para o universo coisas boas. Se você acredita no que está sendo falado, coloque nos comentários, tá bom? Esse foi o diamante da cor roxa. Gratidão, espiritualidade, as tiragens estão bem bonitas, né, pessoal? lembrando, não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado. Esse mês, todos os trabalhos estão em promoção, gente, todos os trabalhos. Viva Pai Ogum! Coloque o seu nome na corrente de oração do Pai Ogum. Essa foi a opção do diamante roxo. Quero agradecer aí a inscrita do canal que mandou esses diamantes maravilhosos aí. A Cíntia Beatriz, lá do Paraná. Gratidão, Cíntia. A espiritualidade ajuda sempre, né? Gratidão aí. Vamos agora para a opção número quatro, o diamante da cor azul. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, pessoal. Mentaliza aí a sua energia, traz para a gente aí toda essa energia e vamos ver qual o recado, qual a mensagem da pessoa que se afastou de você. Canal Enigma do Oriente, canal da coruja, já falei as duas palavras premiadas, quem juntar as três palavras premiadas vai ganhar suas cinco respostas. compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, cambada de chuva. Quem não deixar o like vai ficar solteiro até 2025. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Recado, mensagem de uma pessoa que se afastou de você. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Traz para cá a sua energia, traz. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Qual o recado dessa pessoa que se afastou de você. Vamos lá, pessoal. Diamante da cor azul, deixa eu beber minha água. Quero mandar um alô para a bruxa, minha amiga. Pessoal, para você que escolheu o diamante aqui da... diamante da cor azul, opção número quatro, qual o recado que essa pessoa se afastou de você e gostaria de te mandar? Essa pessoa é uma pessoa que tem uma ferida no coração, tá? É uma pessoa que está superando esses momentos difíceis aí para poder demonstrar para você ainda uma paixão. Essa pessoa entende que você não correspondeu tudo que ela ou ele queria de você. Houve um mal entendido e houve uma ruptura entre vocês. Só que essa pessoa ela entende que ela vai usar a sabedoria para entender que, pessoal, ninguém ama como você ama. Todo mundo ama de uma forma diferente. Não existe pessoas que gostem da mesma forma. E muita gente não entende isso, tá? Quando a gente ama, a gente cuida, a gente não manda na pessoa. Então, a espiritualidade está dizendo aqui o seguinte, houve um amadurecimento nessa pessoa assim como houve em você. Aqui, essa pessoa entende que o ciclo natural das coisas é vocês ainda se encontrarem. Até porque existem lembranças, existem sentimentos profundos entre vocês e a espiritualidade vai demonstrar para você que vocês ainda vão ficar frente a frente. A justiça vai ser feita no caminho de vocês. Haverá esse momento ainda onde vocês vão ter a oportunidade de equilibrar as coisas, tá? Eu vejo aqui você que está vendo esse vídeo tomando uma decisão, tá? que você pode ter essa pessoa ou não, vai depender de você. Mas a chance de estar frente a frente com essa pessoa você vai ter para você tomar esse tipo de decisão ainda. E vou repetir, ambos estão mais maduros, ambos estão sentindo saudade um do outro e vejo que essa pessoa não vai desistir de você. Essa pessoa acredita ainda que você pode gostar dele ou dela, por isso vem te ofertando o amor, vem te demonstrando ainda que tem sentimentos por você. Aqui o que é falado é o seguinte, gente, se você quer essa pessoa você esqueça tudo o que deu errado, esqueça o passado, turbulento, tudo, para que você possa ter. Se você não conseguir esquecer esse passado, não adianta nem você dar a oportunidade. Muita gente erra porque quer a pessoa mas não esquece os probleminhas que aconteceram. aqui, gente, para você ter essa pessoa tem que esquecer, enterrar o que passou. Entendeu? Finaliza aquela história antiga e reinicie uma nova história totalmente diferente. Oportunidade para isso vocês vão ter, sentimento tem, desejo tem, vontade tem. Então, quando todos querem, basta você seguir o caminho mais provável, o caminho mais lógico, quer deixar esse amor fluir, tá? Vem, encontre o íntimo entre vocês aí, vem uma nova oportunidade de vocês estarem juntos. A espiritualidade está dizendo que você vai ter essa pessoa ao seu lado mais rápido do que você imagina. Só não esqueça de enterrar todo o passado e começar do zero, tá bom? A palavra que eu posso falar para você é o seguinte, reconstrução é a terceira palavra premiada. Canal Enigma do Oriente, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. Gratidão a todos vocês, compartilhe esse vídeo, deixe o seu nome para o Pai Ogum abençoar cada um de vocês. Beijo!